Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui. O filme Atração Fatal, de 1987, é realmente um marco cultural, tá? Ele é... na cultura pop, ele é tão marcante que ele influenciou, inclusive, no vocabulário de gírias do idioma inglês. No inglês britânico, desenvolveu-se uma gíria para designar uma mulher desequilibrada emocionalmente, que é Bunny Boiler, assadora de coelhinhos, que é o que a Alex Forrest faz com o coelhinho da filha do Dan Gallagher, tá vendo? Até sei o nome. Alex Forrest e Dan Gallagher, para nós que curtimos thrillers, filmes de terror, suspense, são nomes de personagens que a gente sabe assim, no sonho, a gente sabe decor, né? Então, o filme é muito importante. Eu já resenhei aqui um dos precursores, né? Que é aquele filme do... a primeiro filme que o Clint Eastwood dirigiu lá em 1971, o Play Misty For Me. Houve outros, mas assim, o estouro mesmo, a consagração desse tipo de filme, desse tipo de thriller, em que uma mulher, mais frequentemente, mas também existe a variação com homens, né? Ficam malucos, ou a maluquice, a doideira deles emerge depois que eles são preteridos por um amante de uma noite só, Isso sim, desde 1987 até 2023, isso é imitado à exaustão. Sei lá, Canal Lifetime teria 80% menos da programação de filmes se não tivesse existido o Atração Fatal. Eles teriam que ter inventado, né? Teve não só as cópias, né? Filmes inspirados, mas também teve refilmagem, né? Eu nunca vi nada. E teve até série, Atração Fatal. Eu nunca assisti as, né? As cópias eu acho divertidas, mas as tentativas de refilmar nunca vi. Mas, por exemplo, você pega cenas como alguém ligando e desligando alguma coisa, como se estivesse surtando, então, claro e escuro, claro e escuro, batalha de claro e escuro. Isso aí tá lá na cena clássica da Alex Ford, da Glenn Close. Aquele cabelo mega maluco dos anos 80, enorme, todo espinaçado, sei lá, espinhudo, aquele cabelo, apagando, acendendo a luz, ouvindo a ópera. E aí é uma lição de casa para quem assiste aquele filme. O enredo daquela ópera é um espelho do enredo do filme. Eu não vou entrar nisso nesse vídeo. Você fica à pesquisa. Assim, o filme é tudo muito bem feito. Ele é um... Ele deu origem a um monte de trechão. Ele é totalmente questionável, né? Um monte de feminista não gosta e tal. Mas, em termos de técnica, ele é um filme bem feitinho. Também, para 2023, pode ser que ele esteja um pouco longo e lento demais, mas ninguém tira, né? Que é um marco da cultura pop. Trash ou não? Mas, antes de falar sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Sabia que eu vi no cinema em 1987, e depois eu nunca mais vi, a não ser quando teve lá... Teve uma... Porque havia um final alternativo, né? Nesse filme aí, a Alex é assassinada pela esposa. Aliás, o homem, nesse filme, né? Ele só serve para comer mesmo, né? Porque, assim, ele vai deixar traumatizada. A filhinha dele fez... Foi o gatilho para que a Alex surtasse. E nem para matar ela, ele foi capaz, né? Ele teve que ser a esposa dele. Então, portanto, é por isso que um monte de feminista não gosta do filme, né? O trabalho, depois surge, nessa versão que eu vi no cinema, em 87, foi... Coube a esposa dele, né? O homem bebê mesmo, assim. Só quer comer. Tem gente que fala assim, não, ele estava entediado com o casamento. A esposa dele provavelmente também estava. Mas ela não fez o que ele fez. Por isso que tem um monte de jeitos de ler esse filme, né? Mas tem uma outra versão. Tem uma versão em que a Alex se suicida. O que deixaria, então, essa personagem com uma coisa bem mais trágica e bem mais operística. E que jogaria um pouco da culpa na personagem do Michael Douglas. Então, quando esse final alternativo parece que foi filmado ou foi... Eu me lembro que parece que eu vi. Mas, desde 87 até 2023, eu vi uma vez, duas vezes o filme. Resolvi rever, né? Mas eu me lembro da reação no cinema, quando eu vi, e as pessoas gritavam desesperadamente. E o roteiro, ele é muito esperto para fazer como... Como que a gente vai mudar a nossa percepção com relação a Alex. Ela vai deixar de ser uma vítima que a gente pode até começar, no começo, ter dó. Ah, esse cara mereceu isso, não sei o quê. Só que, daí, o roteiro... E aí, por isso que eu falo que a mulher não gosta do filme, mas eu não vou entrar nesse assunto na resenha. Porque eu não quero. Assim, ela começa a fazer coisas para criança e animais. Aí, então, todas as simpatias ou dó da plateia são drenadas daquela personagem. E o destino dela é morrer. Está no roteiro. O roteiro está falando, está fazendo isso, né? Ela não faz nada com a menininha. Leva para andar de montanha russa. Mas você percebe que é uma coisa perigosa. O coelhinho assado, né? Quem que gosta disso? Então, aí, depois, a Alex está pronta para ser assassinada. Não pelo Michael Douglas, que só sabe comer. Pela esposa. A mulher teve que fazer o serviço sujo. Mas, assim, eu acho que todo mundo sabe, né? Que é a história do advogado bem-sucedido. E o filme, ele é bem feito em termos técnicos. Ele é um filme escuro. Ele é um filme que a trilha sonora é guardada economicamente até a hora em que ela precisa ser usada. Percebe que ele começa de forma muda. Os créditos iniciais não tem música. Você tem paisagem de Nova York no mudo também. Aí, no começo, você vai ter aquela vida monótona que o Michael Douglas, mas também a esposa dele, levava da criança, não sei o quê. Levava para a escola, pisava no brinquedo da criança. E aí, você vai percebendo que a câmera, os movimentos de câmera no começo, também são totalmente conservadores. Totalmente... Então, você não tem, assim, uma cinematografia no começo que chame a atenção. Se você for prestando atenção, você vai ver que, aos poucos, a música vai se acentuando, os ângulos de câmera vão mudando, vão ficando mais arrojados, você vai tendo mais closes. Glenn Close, eu falei isso aí, né? A partir do momento que a Alex começa a ficar mais doida, você vai tendo um filme que vai ficando mais barulhento, mas nunca fica barulhento over, né? É sempre na medida certa. Por isso que ele é uma matriz, tá? Para quem curte suspense, thriller, erótico, você vai ver que A Atração Fatal é um daqueles filmes que a gente tem que ver uma vez, para a gente entender de onde que saiu tanta coisa que a gente ainda vê nas telonas e telinhas em 2023. Então, ele é um bom filme. Os atores estão bons. A Glenn Close está maravilhosa. Então, assim, foi legal ter revisto A Atração Fatal. A cena do coelhinho é clássica, né? A gente entende para que servem as cenas, mas eu sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim... Eu fiquei... Porque, assim, aquela menininha correndo... E a Anne Hatch lá... Archer, né? Indo para a panela. Então, uma está correndo para a casinha do coelho, mas a menina está indo devagarinho. E aí, quando uma descobre que o coelhinho não está lá, você descobre onde o coelhinho está. É tudo muito bem montado, né? Você percebe na dicotomia das velocidades e tudo mais. Então, assim, ele é, merece ser o fenômeno que é na cultura pop. Tá? Tchau.